Amigos aparecendo aqui pra mostrar o que? Um recebidos Um recebidos que eu tava esperando bastante Inclusive E ó Convite de um ano da Maria Flor Gente, olha aqui Tem uma plaquetinha aqui desse lado Com meu nome Coisa mais linda essa plaqueta, olha Ebert E agora eu vou abrir a caixa pra mostrar pra vocês Esse convite aqui Que coisa mais linda Gente, porque já saiu o vídeo no canal da Virginia Ela mostrando o convite E ficou assim Sensacional Olha isso Muito, muito lindo Olha a plaqueta de novo Cuidado disso E ansioso pro dia 22 de outubro Lógico Vou abrir aqui no próximo story Amigos, agora eu vou abrir pra vocês Olha, Maria Flor Um aninho Que coisa mais linda, né? Essa capa E olha isso Peraí Deixa eu conseguir abrir aqui pra vocês Oh pessoal, tá um pique? Vem aqui, Miri Temos um convite especial para você Esse jardim é encantador Oh pessoal Vem, me Um convite Comvite especial Primeira linda Maria Flor Estão animados? Estão animados até a mim Flosinha Flosinha Tão ruim Olha que coisa linda Da vovó A coisa linda Da mamãe Da vovó Da mamãe A pirulitinha está lá fora A pirulita lá Não gosta de você sair Porque é o vestido que você deu pra elas, né? É o vestidinho que eu dei? É, já vai lá Ai, vovó Você está comendo cookies? E está com o vestidinho novo que a vovó deu pra você? Que a vovó torce lá do arraial da ajuda? Levanta pra vovó ver Ai, senhora de céu, gente Está bem Maria Bijona, né? Bem comprido Olha aqui, Maria Alice Olha pra vovó Olha a galinha, gente Olha Nossa maior amor Está aqui Se Deus quiser Ela vai melhorar Maria Alice 2, né? Mas... Eu não tampou Eu ou você... Ou você... Você deixou pra mim assim Eu deixei aqui Não tem jeito Acorda, arrebenta Pro lado mais fraco Está aí Desanimadinha Mas se Deus quiser Amanhã vai estar melhor, né amiga? Ai, sim Nossa senhora Xoxa, capenga, manca, anêmica